Você tem chamado missionário? A maioria das pessoas para quem eu faço essa pergunta geralmente diz não, eu não. Isso porque na nossa cabeça, geralmente, chamado missionário é uma experiência mística, mágica, sobrenatural, na qual alguém tem lá uma visão com o anjo, recebe uma palavra profética ou alguma coisa desse tipo e aí a partir de então essa pessoa se torna condenada, desculpa, chamada para poder fazer a missão de Deus enquanto o resto de nós pode gastar a vida como bem-entendido. Mas será que isso é certo? Será que isso é verdade? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso? Logo no começo da história contada pela Bíblia, lá no Gênesis, nós vemos Deus, depois da queda de Adão, partindo em busca de Adão. Adão está lá se escondendo, tentando fugir de Deus entre as árvores do jardim e de repente Deus diz, Adão, onde você está? Deus está partindo em busca do homem antes mesmo que o homem venha em busca de Deus. Isso diz muita coisa. A partir de então, o que nós vemos na Bíblia é Deus escrevendo a história dele mesmo vindo atrás do homem, desde a formação do povo de Israel até Jesus Cristo. Em Jesus, a gente vê o Deus encarnado vivendo, pregando, amando, tocando, curando, tudo para manifestar o reino de Deus, mas sobretudo, o principal compromisso na agenda de Jesus era morrer. Era oferecer a sua própria vida para pagar a culpa por aqueles que pecaram contra Deus e, por causa disso, por terem ofendido a santidade de Deus, iam sofrer as consequências da ira de Deus e, por causa disso, iam ser condenados para sempre. Jesus entrega a vida dele no altar para que todo aquele que nele cresse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Tempos depois da sua ressurreição, uns 40 dias, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desce sobre os discípulos que ali estão em Jerusalém e surge a igreja. No surgimento da igreja, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é um ato missionário, porque ali estão representadas pessoas, homens e mulheres, de, como diz o texto, todas as nações debaixo do céu. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é traduzir as grandezas de Deus para a língua daquelas pessoas, de modo que elas pudessem entender o Evangelho, se arrependerem e se converterem ao nosso Deus e Pai. A partir daí, a igreja surge como um instrumento da missão de Deus, cuja missão é única, levar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Agora, para e pense comigo. Se Deus é um Deus missionário, se a Bíblia é um livro missiológico, porque conta a história de Deus em missão, e se a igreja surge num ato missionário como um instrumento da missão de Deus, me diz, por que você acha que você não tem chamado missionário? Fica sabendo, o crente que acha que não tem chamado missionário, provavelmente ainda é um campo missionário, porque precisa ser alcançado pelo Evangelho e se submeter à autoridade máxima do Rei do Universo, Jesus de Nazaré.